Aí galera, estamos passando a divisa aqui de Minas com São Paulo, aqui estamos deixando planura ali atrás, vamos passar aqui para Colômbia, estado de Minas, passando o riozão aqui, você viu que o pessoal se vê pescar aí no final de semana, até aqui esse riozinho está meio ruim, a estradinha é meio escamadinha assim, mas é tranquilo, vamos passar de boa. Ah, esqueci de falar, esse vídeo eu gravei foi dia 22 de setembro de 2015, gravei para estocar aqui para vocês, para deixar os vídeozinhos para pôr quando estiver de férias aí, eram 13 horas e 30 minutos, faltava 8 dias para férias, eu estava numa expectativa muito grande, não sei o que eu devo estar fazendo hoje, estou de férias, vou deixar os vídeozinhos aí para vocês, para vocês não ficar com saudade da estrada. Estava vindo a viagem de Goiânia, estou gravando esse vídeo aqui em alta resolução, 60 fps, 60 frames por segundo, a resolução fica bem melhor. Aqui agora já estamos no estado de São Paulo, deixamos um miniaturais para trás, esse trecho aqui é bem conhecido aí da galera, da rodagem, verdureiro, pessoal que anda direto pelo 153, que vem de São Paulo, conhece bem aqui o trecho aqui, é tipo um atalho, entendeu? Eu prefiro ir por aqui do que ir lá por aí, porque, não sei, eu acho mais tranquilo aqui, menos movimento, eu gosto de, parece ser mais leve assim, sabe? Acho que parece ser bem mais leve. Está de férias, então, o avião é chique, bacanizado, tomando uma aguinha aqui, mantendo a hidratação, está um calor enorme, 38 graus aqui em Colúmbia, no estado de São Paulo, interior de São Paulo, e divisa com Minas Gerais. Agora aqui já começa a ficar boa a estrada, o estado de São Paulo, as estradas, as estradas do estado de São Paulo são muito boas. Quero mandar um salve para a galera de todas as cidades que assistem a gente aí, então a gente sempre está esquecendo, porque é muita coisa, tu consegue lembrar, o pessoal de Lençóis Paulista, meu amigo DJ Jair, lá de Araxá, o Milton Rodrigues, o pessoal que está sempre acompanhando a gente aí, o pessoal de Lençóis Paulista, o pessoal de Jaguaria Iva, o pessoal de Salto Antônio da Platina que eu quero é assim, o interior de São Paulo então aí, o pessoal de Catanduba, tem gente tem que ter pecado, viu? Vocês não fazem ideia, esse radar aqui, não sei se é 60, 80, na dúvida vamos passar em 60. Aqui ó, Laranjilhas, 12km, Barretos 44, São Paulo 4,65 Chico, bacanizado, tranquilo, dia bom pra viajar com os poços Mantendo ó Uma velocidade boa aí, 80, 85, 90 Às vezes nós decidimos 110, 100 Tem que saber trabalhar, tem que saber trabalhar, dentro da segurança Essa época que é uma época que pega muito fogo aí, né, nessas encostas de empadoria Procurar não jogar botuquinha de cigarro, que isso aí é o estupim que falta Vamos aplicar no asfalto, rola pro encostamento, vem o vento, sopre Quando você vê estragou muita coisa por causa de uma botuquinha de cigarro Evite, evite jogar botuquinha de cigarro pela janela Não importa onde, não importa, uma que já é lixo, já é fonte Coloca uma latinha de refrigerante, coloca dentro, qualquer coisa Mas não joga na rodovia Você sabe que tá muito prejuízo que pode causar um botuquinha de cigarro Tem que ser consciente Não tá falando isso porque é bonito falar não, tem que ser consciente mesmo O cara tem que pensar e raciocinar um pouco Aposto que quando ele vê um negócio pegando fogo, ele fica, não sei o que Fica indignado Mas não pensa na hora de jogar botuquinha de cigarro Lá em cima, pelo que eu tô vendo lá, já tem um incêndio lá Tô indo lá, não sei ainda pra se arrumar, agora tem que dar, São Paulo, carregar, como é que vai ficar a logística ainda Não decidiram, não vai falar nada Tô fazendo esses vídeos aí pra deixar gravado aí Na verdade eu deixei gravado, dá pra contar agora, tô de férias Pra vocês Tem que fazer uns vídeozinhos pra não ficar parado o canal aí, né Quero agradecer a todo mundo aí Eu achava que ia levar até o final do ano pra inteirar os 50 mil inscritos Já estamos com os 50 mil inscritos A galera tá curtindo mesmo Isso só deixa a gente feliz, é que eu tô tomando água Por isso vocês viram essa interrupção aí que eu dei de voz, de vibra É que eu tô tomando água Agora eu joguei a garrafinha ali No meu pacotinho ali Pacotinho não, dentro de cima aqui do painel Depois eu juntei nossa colinha e põe no... Ó meus amigos canavieiros Eita, rapaz, deve ser bom trabalhar com esses canavieiros aí, ó Esses caras sofrem com bicho, viu E ganham uma miséria Porque já me falaram, viu Os caras ganham uma miséria Eles sofrem, viu Sofrem pra caramba Sol e chuva debaixo dessas Médicas canavial aí, rapaz Aí tem um perigo essa merda de tombar, rapaz Que eles entram nos terrenos irregular Essas caçambonas aí, ó Rapaz, isso é um perigo pra caramba Ele tomba facinho mesmo, milho e merda Tá tombando Pega fogo Enquanto o radar aí sem sinalização Você não sabe se é sessenta, se é oitenta, se é quarenta, se é cinquenta É terrível Passar sessenta, né E rezar pra Deus, né Que seja sessenta, que não seja quarenta Porque... Tá tudo ali, ó Aqui já fala sessenta, ó Tem uma plaga aqui lá Eu não percebi se tinha plaga Nessa até eu me distraindo Eu vou voltar o vídeo pra ver se tinha Mas é que essas cruzadas aqui é todas sessenta, a maioria sessenta Lá pro Nordeste eu quebrei o talo lá Passei numa de quarenta... era quarenta, eu passei quarenta e oito e veio uma multa lá por excesso de velocidade Quarenta e oito horas Lá no Maranhão Necessidade Distraindo, vi Olha lá, mais um canavieiro Esse caminhão não tem gabinha, rapaz Vai ter uma força que é um trator, viu Cadê o vinte e cinco e quarenta e seis Quarenta e quarenta e seis Forte Mercedão É próprio pra isso mesmo, né Não dá no meio dos canavial aí Galera, obrigado por você estar curtindo aí o vídeo Curtindo o canal Contribuindo aí com as visualizações Fico satisfeito, fico feliz O canal é um canal direcionado ao dia-a-dia do caminhoneiro O meu dia-a-dia, o nome já diz, é diário de bola do caminhoneiro A recebo tá mostrando tudo um pouquinho Se vocês verem nos meus vídeos, vocês vão andar o Brasil todinho Tem pedacinho de vida em qualquer canto, sul ou norte do Brasil, sabe Pessoal do Mato Grosso do Sul Pessoal do Mato Grosso Todinho, Alta Floresta Dourado Tudo que é deslugado Eu não conheço Mato Grosso, gente Já falei isso em vídeos anteriores Os únicos estados que eu nunca fui pro Mato Grosso Nunca fui Já fui até pra Patagônia Fui pra Equique, no Chile Mas os dois estados que eu não conheço é Mato Grosso Não conheço, nunca fui Sei como que é mais ou menos, porque o pessoal conta Mas eu não conheço nenhum dos dois estados Nunca passei de visita no estado do Mato Grosso Tenho curiosidade, quem sabe uma hora a gente pega uma carga Ou de repente até muda de transportadora E acaba conhecendo aí O tal do Mato Grosso Que é o gigante dentro do nosso país Conhecido É galera, muita plantação de cana Cana, cana usina Pra fabricação de álcool, álcool, álcool Álcool pra mandar pra fora, mandar pra fora Abastecer nossos carros Com um preço altíssimo Vivemos praticamente dentro da mina do álcool E o nosso preço é altíssimo É vendido pra fora, exportado álcool pra fora Vai tudo pros portos Álcool, açúcar, álcool, açúcar, açúcar, álcool É muito, muito E nós pagamos uma fortuna no preço do açúcar e do álcool E temos aqui em abundância Mas é pros outros Lá pra fora Valeu galera, deixa de papo furado Um abraço, felicidade Tô de férias Não sei o que eu devo tá fazendo Mas fica aí meu apreço pra vocês Tô de bom